19 de julho, meditação para o dia. Para Deus, um milagre de mudança na vida de uma pessoa é apenas um acontecimento natural, mas é um acontecimento natural operado por forças espirituais. Não há nenhum milagre tão maravilhoso nas personalidades que seja um acontecimento do dia a dia, mas os milagres acontecem apenas aqueles que são completamente orientados e fortalecidos por Deus. As mudanças maravilhosas na natureza das pessoas acontecem tão simplesmente e ainda são livres de qualquer outra ação que não seja a graça de Deus. Mas estes milagres foram preparados durante dias e meses de um desejo ardente por alguma coisa melhor. Eles são sempre acompanhados de um verdadeiro desejo de conquista do ego e de rendição da nossa vida a Deus. Oração para o dia. Rogo para que eu possa esperar milagres nas vidas das pessoas. Rogo para que eu seja usado para ajudar as pessoas a mudarem. Rogo para que eu possa esperar milagres nas vidas das pessoas. Rogo para que eu possa esperar milagres nas vidas das pessoas. Rogo para que eu possa esperar milagres nas vidas das pessoas.